Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo iremos debater um tipo de comportamento muito estranho, mas que vem se espalhando rapidamente nas redes sociais, porque ultimamente tantas pessoas pedem a guerra. Nos vídeos que tenho feito recentemente aqui no canal, onde tenho abordado a delicada situação na Venezuela, falei por diversas vezes sobre um cenário que apesar de pessoalmente duvidar que aconteça, é uma possibilidade real, tendo em vista as tensões sociais que se acumulam, tanto interna como externamente. Refiro-me à possibilidade de uma guerra. Nicolás Maduro já deixou claro que não sairá facilmente do poder, o que significa que as hipóteses para uma solução da crise são bem limitadas, resumindo-se basicamente a um golpe interno, liderado por uma facção dissidente das suas forças armadas, ou então uma intervenção militar internacional, partindo provavelmente da Colômbia e contando também com a participação direta dos Estados Unidos. Nesse cenário de intervenção internacional, dependendo da dimensão que a crise atingir, e mesmo considerando que a nossa constituição proíbe intervenções em países estrangeiros, o nosso país pode se ver envolvido nos combates, seja de forma indireta, com uma presença militar na fronteira apenas para evitar o risco de uma agressão, ou mesmo de forma direta, se houver o risco real e iminente de um ataque, ou mesmo em resposta a uma agressão estrangeira. E quando esses cenários são debatidos aqui no canal, reparo com frequência num tipo de comportamento muito preocupante, de pessoas pedindo ou mesmo desejando a guerra, encarando-a como uma espécie de primeira e única escolha. Das várias centenas de livros, documentários e relatos que já li sobre guerras, sempre que os veteranos são entrevistados, há sempre um traço comum, uma marcante e profunda repugnância e um grande sentimento de repúdio pela guerra. Não importa quantos veteranos de grandes conflitos sejam entrevistados, sempre que perguntados sobre a opinião que tem sobre guerras, a reação e a resposta será quase sempre a mesma. Dor, medo, angústia e um profundo desejo de que nunca mais se repita. Esses homens foram feridos ou viram amigos serem feridos ou mesmo mortos. Esses homens mataram outros homens e até mesmo civis inocentes e fizeram coisas horríveis em nome da guerra. E por isso eles, melhor do que ninguém, sabem o quão horrível e desastrosa é uma guerra. As pessoas que pedem a guerra aqui nos comentários, com certeza serão os primeiros que na iminência de um conflito, farão de tudo para escapar a uma convocação e inventarão todas as desculpas possíveis para não pegarem em armas. Há uma diferença crucial entre um jogo de videogame, onde você mata, morre, renasce e recomeça tudo vezes e vezes sem conta, de um cenário de guerra real, em que você rasteja pela lama com explosões à sua volta e tiros passando a centímetros da sua cabeça. Ouvindo amigos e colegas feridos chorando e implorando pela sua ajuda e você ali sem poder fazer nada, com fome, com sede, com frio, sem saber muito bem o que está acontecendo e com apenas uma certeza na sua mente, que se você não matar, você será invariavelmente morto pelo inimigo. Quem pede a guerra não faz ideia da dor e da angústia que é enviar um filho ou ver partir um pai ou um irmão para a linha da frente, e nunca passou pela dor de receber um telegrama padronizado informando de forma fria e mecânica a morte de um ente querido no campo de batalha. Os únicos que querem e desejam de fato a guerra são aqueles que nunca irão para o combate, são os políticos e grandes industriais do setor da defesa que podem alcançar grandes lucros com as guerras, seja de forma direta, através da conquista de algum território rico em alguma matéria-prima importante, ou de forma indireta, através do estímulo da produção de armas, equipamentos e munições. Mas você, que será obrigado a rastejar na lama suja, sendo ferido ou vendo amigos sendo mortos, se você pede e deseja a guerra, das duas uma, ou é um psicopata com um gravíssimo desvio de personalidade, ou não passa de um grande imbecil, que não faz a menor ideia de como o mundo real funciona. Infelizmente as guerras são uma realidade, elas existem, mas devem ser encaradas sempre como a última opção possível, e não como a primeira. Eles foram e voltaram, e sabem o que é uma guerra, não queira saber mais do que eles.